Pedala Marcos, vamos pegar uma corrida, vai pegar uma corrida Olha a arrumação dos pescadores Quem aí Kailani? É a Brutinha A Brutinha Kailani, a Brutinha E aí Levi? Não vai próximo de noite E aí Levi? E aí Brutinha, fica na tua aí Eu não José? Olha José Quantos cachorros aí? Três Quatro Rapaz, já cresceram? Foi muito É a Brutinha Ela está escondendo Olha a escondendo Eu não Só deixei para esconder Eu não E ela avançou na outra cachorra já? De novo? Brutinha, fica na tua Eu Eu não Levi, olha aqui O Levi machucou Olha aí Deixa eu ver, Levi Olha o carralo aí Não vai chover Não foi nem andando de cavalo Foi jogando bola Foi jogando bola Foi jogando bola O nego é seguro em cima do cavalo Olha, ele chegou 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 não Tá bom Também Quer dar uma de Brutinha É? Carlinha ali É aparelho Já vai ser carulho mais debaixo que da sua Pai, você tem que deixar mesmo para cachorro lamar Para tu? Para que o saco? Para que o saco? Levi está com os queixos inchados Levanta que ela jogando bola Entrou de carrinho no caba Deu um bico nas canelas do caba Foi, está de longe, mas pode tirar a mão Não passa não Não dá para ver não É sério Confesso É não, pessoal Não foi uma queda não Ele está chupando uma cauba Tá bom Ah, chupa Mas, chefe, corre demais, Pablo Não achou não, mano Eu vi a mensagem Ei, o meu é esse aqui, viu, ó Ei, Levi O meu é aquele ali, ó Não, que é do meu cachorro É filho do meu cachorro É só um filho do meu cachorro É não Do meu dálmata Do maduque Olha, tem testemunha aqui, viu Que tem o DNA É para onde, ó Ah, bicho bruto Ah, bicho bruto Calma Aí o casal está aí, filho já Calma, papo Ah, é o Tazã agora, é O Tazã O Tazã Levi não inventa, Levi É não, é o Homem-Aranha É o Homem-Aranha, mano É Tirar? Por aqui Tirar? Por aqui Não deixa quieto mais isso aí É o pão da rede da mulher, mano Né? Amar a rede aí Sábado de carnaval Pedala, mano Ah, vou pegar uma corrida Pegar uma corrida Ah Amassar uma carninha Amassar uma carninha De levezinho Vai pioquinha É a última notícia É que o Carlinho Que estava com ele ontem Ah não, ele Ah não, onde está? Um chapéu Põe quem disse Foi o pai do Raí Simão Eu nunca vi o Carlinho brigando com o Piatão Beira Diz Mas você demorou por quê? Não, mas tá bom Eu ficar só Eu não posso pegar só não, mano Não, não tá quase não Não, eu sei Eu digo Se não tiver chapéu Eu vou ficar só embaixo de pé de pau Coisa que erra aí Não grava É bobe esponja Ai hoje amanhã Vi o Flamengo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá vai nessa piscina Pra gente já dar um mergulha Era pra gente ter lá Era pra gente ter lá Tudo Vai, Caminhão É mais bom Pega aí Deixa e aí eu vou lá na rua para o que aí eu trago o que aí eu não sei logo para cá vai na frente depois eu vou vai na frente tu vai gravando sozinha não é porque eu tenho medo de cair não é porque eu não soube de prova d'água não é porque eu não soube de prova d'água não é mas você não cai dentro daqui você não sabe nadar eu já nadei dentro desse tanque oi vai atrás e bora oi pega uma sacola de bicho de pó de madeira bem ali dentro ali para mim pega você aí bora pega você aí você é velho pega você pega você que eu já sou nem novinha é eu sou criança eu sou criança nossa eu nem sei o que é pó de madeira e aí a arrumação dos pescadores e os pescadores pescando muita pasta d'água aí tem camarão aqui dentro camarão o camarão mesmo esses pescadores é o outro é o rian cadê o peixe espiaba aí mas só tem lama aí não pega não mostra ai o camarão mostra ai o camarão olha o piabinho olha aí ó olha aí ó olha aí ó fica a mão não atraíram aqui ó você é doido tu sabia que camarão é a barata d'água suas vidas minhas ventas o camarão é a barata mano do mar é é tem que procurar direito macho não gosto não não gosto muito do camarão não tem que deixar um bocado de tempo aí macho é mesmo sei não viu se for para esperar um almoço por causa desse pescador por isso que nós viemos logo mais muita gente vou para sombra vou mais para cá porque a do rinho está ali não olhe olha 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 não como então a laga a garrafa e sai bote ixe lá errei a garrafa cadê Perdeu a garrafa Cadê o peixe? Vamos olhar os peixes desses caras O Levi chocou a garrafa e perdeu a garrafa Abre o manduá, rapaz Os peixes vai cair E a água é agora, Levi A água vai ficar com água suja Olha lá, olha o chudinho Não tinha de tilap Deixa o bichinho, isso é um tilapinho Deixa eu botar o água limpo aqui Aí soltar o tilapinho lá, Levi Aí soltar isso aí, Levi Não dá nem pra comer, macho Calça quadrada ajuda o menino Para de conversar, calça quadrada Bora, Bob Esponja Não, macho Bob Esponja, brincadeira, Bob Esponja Calça quadrada Calça quadrada Calça quadrada Cadê os camarões? Cabo, mentira, diz que tinha camarão aí Camarão Camarão aí não Tu é sério? O que é isso aqui? Ah, tem um camarão mesmo ali Não, não Arrocado não como não Ó, ó Camarãozinho Isso aqui é formiga, Carlinho É Isso aqui é formiga, ó Olha aqui, isso aqui é formiga É, isso aí é pôr de madeira Deixa eu ir pegar minha Nossa, não vai pegar nada Então vem aqui Tu tem medo, Levi? Levi tem medo de minhoca Cadê essa minhoca? Ah, coroa, mas tá todo mundo aqui Ele macha minhoca demais, mano É não Vai, ó Aí, Levi Aqui, Lohan 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 Aí, Levi Aqui, ó Aí tem medo não Vai dourar Vai morrer É, Levi Tu trau o balde e o jajá Tem bem pouquinho, mano Não tem? Vai tirando com aquele copo ali Peraí, peraí Vira o copo Vira o É? Aumenta ajuda, ai, mano Olha, minha farinha aqui, Anderson Ô, Carlinho, pescador Isso vai contar a história de pescador Que é uma beleza Esse pescador é mentira, mano É, Levi É, Levi É, Levi É Deve. É